Eu sou a Tati aqui da Elegantes Costuras, e hoje eu vou compartilhar com vocês uma ideia que eu tive pra uma calça minha. Eu trabalho me agachando muito, e eu ganhei essa calça da Tommy, só que o cos dela era muito baixo, então quando eu agachava, esse cos aparecia o cofrinho aqui, gente, aí não dá não. O que que eu fiz? O que que eu pedi pras meninas fazerem? Elas soltaram o cos aqui nessa parte, e acrescentaram esse jeans, então ela ficou mais alta aqui na parte de cima, tá vendo? Eu não fiz nada na frente, porque a frente não é tão baixa, e como ia ter que mudar botão, zíper, então eu não quis mexer aqui. Então a gente foi finalizando nessa parte, e aumentou mais as costas mesmo, que é onde me incomoda, porque às vezes, vocês sabem, eu preciso sentar, e eu acabo sentando no chão mesmo pra estar marcando as roupas, e aí ficar puxando a calça toda hora atrás é uma coisa um pouco mais desconfortável. Olha a ideia que ficou, tá vendo? O jean, gente, não é igual, mas foi bem parecido. Então quem olha, vou levantar a peça aqui, ó, tá vendo? Parece que é um detalhe da peça. Lógico, fica alguns detalhes, né? Aqui ficou a marca do passante, que antes era aqui, mas nada que me incomode. Então essa aqui é uma dica pra você que de repente tem uma calça jeans que você gosta, e ela tem um cos baixo. A sugestão é você aumentar a altura do cos, como eu fiz aqui. Fica um trabalho bem legal, faz ele todo embutidinho, tá vendo? Ó, por dentro não dá pra ver. Aqui as meninas overlocaram na mesma cor do original em vermelho, então ficou bem legal, tá bom? Então essa é a dica que eu queria dar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau!